... à proteção do ventre da mãe que ela será em breve. Este galo comeu muitos grãos. Está repleto de bom presságio. O álcool de arroz simboliza a unidade do casal. As mulheres devem preparar a comida dos homens. O noivo bebe um golo de álcool em primeiro lugar. A cerimónia terminou. Cumpridos os rituais, os noivos estão calmos. Poderiam explicar porquê? Não creio. Estão simplesmente em harmonia com o seu universo. É preciso ser coreano para o sentir. É o mistério das culturas. Descimero, os homens vão estar lá no meu cabeça. A CIDADE NO BRASIL 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 A bandeira coreana é simbolicamente a expressão da busca deste equilíbrio É ao mesmo tempo lição de civismo e penetração esotérica O fundo branco representa a terra, a nação O círculo central, o povo No qual se inscreve em vermelho o yang, princípio masculino Mas que significa igualmente a luz, o seco, o ativo Em azul, o yin, o feminino molhado obscuro Equilibra igualmente, porque em oposição O jogo das quatro linhas que representam os quatro elementos Virtudes que simbolizam um bom governo O céu, a terra, o fogo, a água A complementariedade cria a estabilidade, a ponderação, a plenitude Esta preocupação de ordem é hoje uma estrita disciplina livremente consentida Começa com a chegada à fábrica Estamos num gigantesco grupo siderúrgico de Pusco Um complexo que produz só por si 20 milhões de toneladas de aço por ano O aço é exportado para 50 países, principalmente para o Japão A noção de direito, tão preciosa ao mundo ocidental O confusionismo acrescenta com força o conceito de dever Desde a infância, cada um se sente implicado naquilo que faz Mais tarde, adere facilmente aos desígnios da empresa que o emprega Não precisa de andar contrariado O dever incide mais precisamente sobre o produto impecávelmente correto Que conquista os mercados do mundo inteiro O confusionismo é uma das razões profundas de dinâmica industrial e comercial Dos países do extremo oriente Classe infantil, computador desde a idade dos 10 anos O grupo siderúrgico assegura a escolaridade de 10 mil crianças Tem igualmente uma universidade de 1500 estudantes Reaparece o primeiro caractere da obra de Confúcio Estudar Não é de estranhar, pois, que a Coreia do Sul tenha uma taxa de alfabetização muito elevada No 28% Daí, o seu descolamento económico fulgurante O que não quer dizer que não fiquem gerações pelo caminho Porque não podem acompanhar O que não tem 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 o O Budismo está vivo. Há 7.250 pagodes e irmitérios. Crânios rapados. Os ensinamentos de Buda exigem que cada um recuse embusar a sua pessoa. O traje é de tela cinzenta, o que é de regra, mas de corte elegante, como que a desculpar a austeridade. O Budismo está vivo. O Budismo está vivo. Suspense na montanha, escondido na floresta, foram tomadas todas as precauções para o isolamento do mundo. A construção começou em 802, quando dois monges que aí viviam como iremitas, conseguiram curar com as suas orações uma rainha prestes a morrer. Em reconhecimento, o rei mandou edificar o mosteiro. Começavam dias gloriosos. Nas portas, guerreiros com ar furioso afastam os maus espíritos. Os mortos não devem ser os donos da casa. Empregunar-se nos textos sagrados e meditar são os exemplos a seguir. O lótus, símbolo da compreensão tácita e total do universo. Dragões estilizados sustentam o telhado, cuja inscrição diz, local da oração da suprema doutrina. Buda nasceu na Índia e ensinou no século VI do antes de Cristo. A sua doutrina chegou à Coreia no ano 372. Aqui segue-se uma regra menos rigorosa que a estrito observância despegada e glacial. A compaixão é a tónica. Ao morrer, Buda não deixou nenhum texto. Foram três dos seus discípulos que o escreveram. Um escreveu os sermões, outro a doutrina, o terceiro as regras de disciplina, que, traduzidas em chinês, foram gravadas no século XII, em 81.528 placas. Um trabalho gigantesco que durou 16 anos. Precauções inauditas para tornar a madeira inatacável. Durante três anos esteve imerso em água salgada, três anos em água doce, três anos debaixo de terra, três anos exposto ao sol, antes de ser utilizado. Imagem rara. Uma obra única no mundo que tivemos a sorte de filmar. O sofrimento é a consequência das paixões. Para aniquilar o sofrimento, suprimamos as paixões. É esta a essência do budismo. Mas se a doutrina condena o prazer e o gozo, julga nefasta a privação e a mortificação. A média entre os dois está no recolhimento em si próprio, que leva ao verdadeiro conhecimento, à libertação do corpo e do espírito. A média entre os dois está no recolhimento.